Foi no sufoco e num pênalti que tá todo mundo falando que não foi. Mas o Timba venceu o Afogados por 1x0 na Arena de Pernambuco e agora vai pegar o Salgueiro no próximo domingo ainda na Arena pela semifinal do Estadual. A matéria que nós vamos ver é do monstro da informação. Posso? Posso mostrar aqui? Pode, pode mostrar. Posso levantar aqui? Pode, pode sim. Pode segurar agora. É, levanta. Foi meu amigo Osíris que mandou pra mim isso aqui, ó. Matheus Suca, o monstro da informação. Um formigueiro alvirubro. Difícil de acreditar. O Náutico! O Náutico! O Náutico! A torcida do Náutico comparece e mostra a força que tava escondida há muito tempo. Incondicional, cara. Eu acho que o Náutico é um amor além de fronteiras. É um amor que a gente não consegue explicar. É timbu na cabeça, galera. Quase 20 mil torcedores na Arena de Pernambuco. É o maior público do Estadual. Maior até mesmo do que o do Clássico das Multidões. A torcida do Náutico nunca foi apaixonada por resultados. Sempre compareceu. Sempre na Arena por causa da acessibilidade e várias outras situações que nos atrapalham. Mas é uma torcida mágica que nunca foi modinha, diferente de outros clubes. Sempre teve presente. Uma pedalada de cada vez do Náutico foi reconquistando o torcedor. Brigando no Nordestão. Avançando na Copa do Brasil. Liderando o Estadual. É bom ver a Arena assim. Um caldeirão. Mas para a alegria ficar completa, o Náutico tem que passar de fase no Estadual, né? Quartas de final. Jogo único. E do outro lado, Afogados. Hoje nós vamos afogar o Afogados. O Náutico vai para cima e eu estou esperando pelo menos quatro gols. Ah, é? Falta só combinar com o adversário, então. É que o time do Sertão não dá mole. Faz uma cera danada desde o começo. O Evandrisio demora para repor a bola. Na cobrança da falta, o Wendel desvia e o goleiro defende. Aí Evandrisio diz que foi tocado para a partida, mas demora. Até o juiz perder a paciência. Gilberto Castro mostra cartão amarelo para o goleiro ainda no primeiro tempo. O Náutico não consegue propor o jogo, criar chances claras. Cara, eu não estou nem aí para propor o jogo. Eu quero ganhar o jogo. Então que seja na raça. O Náutico volta disposto para a segunda etapa. Olha esta jogada com o Robinho. Ele bate e Evandrisio defende. E o goleiro faz milagre de novo no cabeceio de Wallace Pernambucano. Mas o gol sai num lance polêmico. Gilberto Castro marca a pênalti de Arlan em cima de Wallace. Hum, foi ou não foi? Quem não tem nada a ver com a discussão é o Junior Timbor. Ele vai para a batida e bola na rede. Explode a torcida. A galera comemora como se fosse a própria final. Esse gol classifica o Timbu para a semi do Pernambucano. Estou feliz demais. O meu Náutico vai ser campeão do Pernambucano. Eu pensei que o Náutico ia se acabar no final do ano passado. Mas o Náutico deu o show. A torcida está de parabéns. E vamos voltar ao estádio agora quarta-feira. E olha quem a gente encontra no meio da galera. Breno Calisto. O zagueiro ficou fora da partida por conta de lesão. Reforço na torcida. Eu prefiro ficar dentro do campo. É melhor. Acho que o coração bate mais forte do torcedor. Felizmente eu errei o canto aqui. Isso bate com a torcida. Mas isso aí. O reconhecimento é bom. Ele deve ter xingado o Robinho nesse lance aí. Xiii! A partida ainda tem dois jogadores expulsos. O Alvirubro, o Clebinho. E o Zéas do Afogados. Outro lance curioso foi na saída de Wallace Pernambucano. Depois do choque com o adversário, ele ficou caído no gramado. Roberto Fernandes resolveu substituí-lo. E o meia saiu reclamando com alguém no banco de reservas. Provavelmente com o médico do time. Wallace é o tipo de jogador que não quer sair nunca. Para ele não sair nunca, ele tem que estar desempenhando bem. Tem que estar bem no jogo. É um jogador que é o artilheiro nosso. Nós entendemos isso. Mas o cara não dá 21 jogos. O cara não joga bem todos os jogos. E nesse jogo faltou intensidade. Vamos lá. Que foi um jogo ruim, foi? Viu, Matheus? Foi, tecnicamente fraco. Foi, muito fraco. O goleiro do Nalto não pegou uma bola o jogo todo. E o Evandrísio, ele fez três grandes defesas só. Especialmente no cabeceio de Wallace Pernambucano. Perfeito, perfeito. E aquele chute do lado direito que a bola ia passar embaixo das pernas dele. É do Robinho. Mas ali como estava sem ângulo, embora tenha sido uma boa defesa, para mim a defesa do Wallace no cabeceio do atacante do Náutico foi muito mais importante. Agora vamos ao lance polêmico. Foi pênalti ou não foi pênalti? Para mim não tem polêmica. Para mim não foi. Para mim também não tem polêmica. Para mim foi pênalti. Para você foi pênalti? Foi pênalti. Você está de brincadeira comigo. E preste atenção. Como assim, Anderval? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Peraí, licença. Desculpa. A pintar. Segura, segura. Segura, segura. Volta aí, volta aí meu diretor. Até Roberto Fernandes disse que não foi. Isso é opinião de cada um. E a opinião é feito cheiro. Cada um interpreta da sua forma. Eu fico com a posição do juiz no jogo. Não é vendo televisão. O senhor advogado de Gilberto Carlos. Não, não, não. Olha onde estava o juiz e olha o que o juiz viu. Presta atenção no lance. Olha aí. Ele estava olhando para a bola. Ele está aberto. Ele está aberto no lance. Ele só viu o Alas Pernambucano caindo, Anderval. Ele viu o braço do jogador do Afogados abrir e derrubar o cara do Náutico. Acabou. Ele viu errado porque ele não viu o chão de Wallace Pernambucano em cima do jogador do Afogados. Da Inglaseira. Ele só viu a abertura do braço do jogador do Afogados derrubando o jogador do Náutico. Ele viu e ele marcou. Mas foi só isso que aconteceu? É, bom. Para ele. Ou não. Para ele. Para o senhor. Para ele. Eu quero saber para o senhor. Olha. Quem está aqui não é Gilberto Castro Júnior, não. Quem está aqui é Anderval Barros. Televisão tem quatro, cinco câmeras de todos os ângulos. O senhor quer defender Gilberto Castro Júnior? Não, eu não estou defendendo ninguém. Eu estou mostrando. Apesar dos erros dele. Eu estou mostrando a imagem, ele vendo o jogador do Náutico ser derrubado. Ele acertou? Para mim, ele acertou. Para mim, não. Ok, você fica com a sua opinião. Agora o senhor quer justificar dizendo que ele viu metade do lance. Não, ele não viu metade. O senhor acabou de dizer. O senhor acabou de falar. Ele não viu metade. O lance que ele viu, a olho nu, foi o jogador do Náutico sendo empurrado. Acabou. Ele tem que marcar o que ele vê. Então, ele não viu o puxão do jogador do afogado. Então, errou. Ele não viu, Matheus. Se ele visse o puxão, ele tinha dado o puxão. Ele não viu. Então, errou. Não, ele não errou. Claro. Ele não é raio-x, Matheus. O cara, vê só. O cara puxou aqui. O senhor está ali. O senhor vai me derrubar também? Ele está ali. Eu vou fazer igual a hora de pernas. Eu vou sair. Só quem vai pegar essa imagem é a câmera que está aqui. Vou dar um ferro para o senhor passar depois. Olha só. Rapaz, apitar jogo vendo televisão é bom demais. É bom demais. Tem que apitar jogo vendo o lance. O lance está ali. Ele está vendo. Ele não está vendo o jogador puxar o outro. Ele viu um derrubar o outro. E ele marcou. Exatamente. Para mim, ele está certo. Para mim, o Nalto foi prejudicado no começo do primeiro tempo com três impedimentos que o Bandeirinha deu e parou o ataque do Nalto. O Nalto não está... Os jogadores não estavam impedidos. Foi prejudicado o Nalto com três. Essa é a verdade. Agora, quem quiser apitar vendo televisão, que apite. Aí eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O árbitro não tem televisão na hora. Quero saber se o senhor vai pipocar agora. Olha para mim. Olha para mim. Guilherme Beltrão disse que aqui não tem árbitro suficiente independentemente para apitar jogo em decisão de Pernambucano. Qual é a sua opinião sobre isso? Quero saber. Pipoca não? Oxê. Pipoca e não. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, Matheus? Por que o senhor não fala? Matheus, está provado que nós temos árbitro de qualidade. Agora, o time ruim sempre acredita o resultado quando não ganha a arbitragem. É isso que faz o esporte sempre. É isso que faz Nalto e Sandro. É isso que faz quem? O esporte sempre. O time é fraco. Aí quando não ganha... Por exemplo, desclassificou para o ferroviário do Ceará. Não foi culpa da arbitragem? Já que tu trouxesse Guilherme Beltrão para a conversa... Para mim, não. Mas para eles foi. A arbitragem prejudicou. Eu quero saber a sua opinião. Na minha opinião, tem sim. E a gente, esse ano, a arbitragem de Pernambuco, não está essa desgraça que estão colocando aí, não. E para mim, o rapaz de ontem acertou. Ele está de parabéns. E para mim, o rapaz de ontem acertou.